É uma situação realmente preocupante, até porque imagina só o desrespeito, beija-flor, além da família, que não é pra menos, né? É uma dor imensurável, aí o desrespeito, acima de tudo, de quem já se partiu. O cemitério, beija-flor, segundo que foi apurado, molduras, imagens, vasos e outros objetos foram levados. O cemitério fica localizado em Mandaguari e não é a primeira vez, até porque, beija-flor, em setembro, a polícia conseguiu, através de uma busca minuciosa, localizar um casal que estava em posse de objetos como molduras, vasos, exatamente, subtraídos do cemitério. O casal foi preso, inclusive os objetos também foram localizados. Como bem falei, não foi a primeira vez e, novamente, aconteceu em Mandaguari. O desrespeito, acima de tudo, principalmente a quem já não está entre nós. Grande parte desses objetos são encontrados, beija-flor, por pessoas que tentam comercializar esses objetos. E a polícia, inclusive, faz aí um alerta importante, muito importante. Se você, de repente, se deparar com situações semelhantes a essa, de pessoas querendo revender, como você vai se identificar, já identificando, sendo molduras, vasos, enfim, objetos que pertencem ao cemitério, acione a polícia, ligue para o 190, até porque, beija-flor, a polícia está concentrando uma atenção especial a esse tipo de situação. Principalmente para quem comercializa, que também é crime quem compra esses objetos furtados. E, mais do que tudo isso, o desrespeito, principalmente, de quem já partiu, não é, beija-flor? É, realmente, para a família, imagina só, ir ao cemitério, ter aquele cuidado, beija-flor, diferenciado de uma pessoa, membro da família que já morreu, e quando volta para o cemitério se depara com ausência, né, o furto desses objetos. Uma moldura, que a pessoa colocou ali com muito carinho, para lembrar o ente querido, esses objetos são levados assim, dessa forma, é lamentável. Manda Guarique, mais uma vez, beija-flor, vira notícia com relação a furto de objetos no cemitério. Beija-flor.